Esta é uma réplica da camisa que Marinho Chagas usou no jogo do Brasil contra a Polônia na Copa do Mundo de 74. O lançamento aconteceu nesta choperia no bairro de Petrópolis e reuniu amigos e fãs do craque do Mundial daquele ano. Essa camisa é uma coisa muito sentimental, é uma coisa que eu dei para minha mãe de presente após o jogo Brasil-Polônia. E minha mãe guardou essa camisa com todo amor, com todo carinho. Marinho jogava com habilidade, fez carreira de sucesso por onde passou, no ABC Náutico Botafogo e na Seleção Brasileira. Na Copa do Mundo de 74, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do mundo. Ele foi o pioneiro nessa questão de apoiar, era o lateral esquerdo que apoiava. Túlio acompanha Marinho desde a década de 70, sabe de tudo da carreira do ídolo. Desde 1974, quando ele chegou ao Botafogo, eu já colecionava toda a sua carreira. Há menos de um mês para o início da Copa do Mundo, Marinho Chagas não tem dúvida. O Hexa é nosso e o nome dele, de alguma forma, será lembrado. O Brasil é o Hexa campeão e a minha camisa vai dar sorte porque muita gente vai deixar de usar animais para usar Marinho Chagas aqui em Natal. O Brasil é o Hexa campeão e a minha camisa vai dar sorte porque muita gente vai dar sorte. O Brasil é o Brasil. Obrigado.